O América entrou em campo para enfrentar o campeão paulista, o Corinthians, e foi um ex-corintiano que levantou a torcida americana. Logo aos cinco minutos, Tupanzinho tenta o gol, mas o goleiro Ronaldo defende. O duelo entre os dois ainda tinha mais um capítulo. Aos 20 minutos, Celso levantou na área, Tupanzinho acertou a cabeçada, mas o goleiro Ronaldo evitou o gol certo com uma grande defesa. Vale a pena ver de novo. E se quem não faz, leva, o América viu o pior acontecer. Bola fácil para a defesa, mas o zagueiro Júnior complica a vida do goleiro Gilberto. O matador Donizete não perdoa. O primeiro gol da Copa Centenário é do Corinthians. Mas o alívio para a pequena torcida americana chegou ainda no primeiro tempo. Aos 42 minutos, Pintado faz boa jogada pela esquerda, chuta cruzado e o artilheiro Ronaldo completa quase dentro do gol. 1 a 1 No segundo tempo, Tupanzinho segue dando seu show, mas sem fazer gol. Aos 33 minutos, a melhor chance do América. Rinaldo cruza e Celso de cabeça manda na trave. Aos 40 minutos, a última chance do Coelho é um quase gol contra. A estreia termina mesmo em empate.